Esse momento que a gente está atravessando, quando teve um profundo choque, um choque de ansiedade muito grande, inclusive, com a percepção da dependência, da codependência nas relações e tal. Então foi um processo assim de, no início você tem muito medo de olhar com bastante propriedade isso, inclusive de olhar o medo, de olhar o medo. O passado choque, foi muito interessante que houve um despertar dentro do choque, porque a tendência ao perceber a codependência, mais direta é óbvio, dentro da minha relação de cotidiano mais próxima, que é entre eu e Adé, mas que quando você consegue olhar você percebe que a codependência é um padrão de ser, e que é mantido em família, relações profissionais, isso é um padrão, entre o político e o votante. Você percebe isso, quando você começa a olhar com mais profundidade, teve um despertar ali, de perceber, cara, é preciso ver o medo, é preciso ver o medo. Não há codependência, o medo, o medo cria todas as formas de dependência. E aí foi uma coisa muito interessante que foi quando veio com muita força mesmo, que isso precisava ser visto sem macular com qualquer forma de preconceito, de qualquer instituição, de qualquer organização, de qualquer mentor, de qualquer mestre, de qualquer guru, de qualquer livro. Eu teria que ver isso, sentir isso, passar por isso, sem recorrer à ajuda de ninguém. Inclusive teria que vivenciar isso, poderia até conversar com a Adé sobre isso, mas não no momento da crise. Passado a crise, observado o sentido, vivenciado ela, o que tivesse assimilado poderia ser trocado com ela, e ter o feedback dela, uma conversa, e é isso que a gente vem fazendo. Então ficou muito claro, velho, que a problemática toda é o medo. Que toda a base da sociedade é construída em cima do medo. Que as relações, elas são formadas em cima do medo. Nós mascaramos as relações com outras palavras, racionalizamos as relações, as diversas relações. Não estou falando só a relação homem-mulher, a relação homem-mulher, família, tudo, tudo. Você racionaliza tudo, dá um monte de nome, floreia, mas a base é medo. É medo. E esse medo, ele cria ali uma ideia de segurança que coloca fronteiras, em que você pode se movimentar. E aí dá a ilusão de que você está livre, mas não está de fato livre. Você só vai perceber essa limitação quando tem esse rompante da crise, que foi o que aconteceu. Na hora que veio o rompante da crise, você se percebe limitado dentro dessa enorme gama de relações codependentes que você criou em estados de fuga de conflito. Você já estava em conflito, fugindo desse conflito, você foi tendo reações inconscientes e inconsequentes que foram criando uma rede, uma teia de relações conflitantes conflitantes que são baseadas, sustentadas no medo de ambas as partes. Há um jogo de conveniência que busca por segurança nessas relações e que mascaram e dão a ideia de que você é livre. Mas você só vai perceber isso quando tem essa crise e quando instala essa crise ela traz consigo uma profunda insatisfação, um profundo anseio de liberdade porque você se vê preso realmente dentro de uma rotina limitante e não é limitante por causa dos objetos de relação. É limitante porque você mesmo se percebe adulterado, se percebe limitado, percebendo a limitação do instante que você vive e a limitação de como quebrar essa limitação. Então você percebe que o próprio observador é o problema da questão e não a questão que ele tenta criar uma crise nela, contando a história que se você abrir mão dessa crise do jeito que você foi condicionado pelas instituições, pelos livros se você abrisse mão disso, você teria a real liberdade do espírito humano. Mentira! Você só estaria fazendo uma mudança no tempo você teria tendo uma mudança no tempo que não ia produzir uma real mutação uma mutação radical mesmo onde essa estrutura que é movida por medo não estaria funcionando. então você sai daqui, a mente vem e fala o problema são os objetos, são as situações se você abrir mão desses objetos e dessas situações você vai se ver livre mas imediatamente a mente entra o medo de que não seja abrir mão dessas situações e desses objetos já cria o medo e se lá para onde eu vou entendeu? então você percebe houve uma percepção visceral da coisa o movimento da mente quando é por escolha de fuga do conflito ela só posterga o conflito ela só cria novos conflitos ela abre mão de um estado de conflito pode trazer conflito com uma máscara, com uma roupagem diferente mas continuar a conflito porque a base da estrutura que é medo está continuando a funcionar então aí começou a aprofundar mais ainda medo eu sei o que é medo o medo a gente sabe ninguém precisa explicar para a gente o que é medo independente das variadas formas de medo medo é medo você sabe, conhece ele e aí você intui que tem que ter algo diferente desse medo uma qualidade de ser em você mesmo só sumiu a ideia de uma entidade de fora ah ou não, um milagre não você começou a ter a percepção de que tem que ocorrer alguma coisa dentro de você que dissolva essa estrutura que é medo que a própria estrutura para mascarar o medo deu um monte de nome inveja orgulho prepotência arrogância cálculo cálculo é medo é tudo a mesma coisa é tudo medo é a mesma coisa que você dizer mulher grávida japonesa mulher grávida africana mas é tudo mulher grávida certo começou a ter essa percepção e aí assim talvez isso seja o amor porque começou a perceber assim que esse estado de medo foi um estado constante na vida a criança já tem um medo quando ela sai do útero já se assuda já tem um medo é medo a gente foi medo o tempo todo se você é um ser que está o tempo todo com medo você está o tempo todo em estado de tensão raros momentos você está livre leve e solto quando se percebe livre e leve e solto bate o medo de novo então o tempo todo foi um estado de tensão então você não sabe o que é amor mas você começa a perceber ali que há uma lacuna há um espaço há sempre uma divisão há sempre uma mediação entre tudo que você está isso foi muito percebido na hora do beijo cara sabe foi um outro insight que teve muito louco assim num momento de beijo você perceber assim que mesmo você tendo a maior proximidade fica o espaço entre o beijador e a coisa beijada é porque ainda se vê separado fica distante aí você começa você começa a ter a percepção plena cara além do que você já leu você vê aqui é verdade é fato por mais íntimo que você tente ser que o outro tente ser com você há um espaço há uma distância há uma ausência que talvez é a questão de tentar né é que talvez seja isso que eles chamam de amor aí olhando pra essa pergunta talvez seja isso começou essa coisa que veio o áudio de ontem mas o que é amor cara aí você começa a olhar e fala assim cara como nós estamos fortemente condicionados a uma ideia de amor é só uma ideia o que nós temos de amor cara e que nós meu também por medo de ser brutalmente honesto com o que temos sido gostamos de dar nome criar vários tipos de tipo de amor amor ágape amor não sei o que amor filial como pintar tudo como se fosse amor mas que não é amor você vai lá e olha com você vai lá e olha com profundidade é medo é busca de segurança quem que busca segurança quem tá com medo até quando você fala assim busca de segurança é um jeito de você florear pra dizer que você é um cagão velho você tá buscando segurança não cara você é um cagão você é medroso você tá com medo cara é medo você começa a olhar tudo isso e começa a olhar o que é amor eu não sei o que é amor né cara e aí você começa a ir mais fundo mais fundo você só se relaciona com a ideia do que é amor né então por exemplo quando você percebeu que é codependência a mente já criou um critério do que seria uma relação de verdadeiro amor mas é só um critério é só uma ideia você não sabe se isso é realidade tudo que vem dela é critério então tanto a codependência é falsa como o critério que você tá colocando de relação saudável também é falso cara e se você corre da codependência é uma ação falsa se você alimenta essa codependência também é uma ação falsa e se você foge disso pra uma ideia do que deveria ser uma relação saudável livre de codependência livre de medo porque a codependência é a relação entre dois cagões né cara é isso são dois seres não íntegros que não confiam em si mesmo não confiam na vida e precisa se agarrar em algum outro ser ou alguma instituição ou alguma ideia de Deus né percebido isso você vê que tanto um como o outro é só ideia também é falso e isso lança você num espaço em que você não tem onde se apoiar o que amplia ainda mais a manifestação da ansiedade e do medo e é maravilhoso porque aí você pode olhar e sentir esse medo com toda intensidade porque já não está tendo resistência do medo é porque a resistência é não aceitar o que é é sempre você vê os critérios que a mente inventa é só pra fugir do que é pra um vir a ser que provavelmente não existe e aí o que que está ocorrendo? não é possível o que está ocorrendo? está tendo uma possibilidade de ver tudo isso inclusive se libertando das palavras dos critérios dos conceitos mas sentindo isso e é engraçado quando vem isso dá aquela suadeira sabe é uma purgação parece que está dissolvendo toda aquela estrutura dissolvendo todos os conceitos todos os critérios e os medos também e a identificação dos medos então está ficando cada vez mais longínqua a identificação da coisa mas tendo a identificação de percepção não de identificar de você ficar idêntico mas você identificar aquilo e ver ó é assim que sempre funcionou é assim que funciona igualzinho na sociedade então eu não sou diferente deles eles também são diferentes de mim é bem assim que funciona mesmo poderia haver um estado diferente a pergunta tem sido sempre essa um lançar no vácuo onde você não amarra mais nenhuma certeza você fica no aberto e fica percebendo a ânsia da mente de ter essa resposta para a pergunta e começa a surgir uma percepção assim nem isso nem isso nem isso nem aquilo isso é falso e isso também é falso toda sugestão da mente e do sentimento é falsa porque é projeção da carga do passado do que ela viveu dos conceitos que ela viveu então você fica vendo todo dissolver o que está ocorrendo está tendo uma dissolução de toda a estrutura de todas as sugestões da mente e é percebido tudo como mente é muito interessante eu não lembro se você se lembra daquela parte final do filme Revolver quando os psicólogos começam a falar tem um psicólogo que fala assim o ego é muito sagaz ele lança e faz você acreditar que os pensamentos e os sentimentos dele são os seus reais pensamentos e sentimentos então o que está acontecendo você está sentado ali e fica vendo todo o pulsar tanto do pensamento como dos sentimentos e percebe que isso é a ação da estrutura é a estrutura é o ego é isso que é o pensamento é o ego a real natureza não é o pensamento mas a gente também não sabe ainda não se encontra nesse estado e aí a outra coisa a gente sabe o que não é já está começando a ver né Jorge e aí a outra coisa interessante também que tem sido muito percebida Jorge realmente a nossa percepção é em partes requer um profundo estado de energia de atenção mas os nossos condicionamentos de fuga de busca o nosso condicionamento de não conseguir fazer frente a inquietude é tão forte foi alimentado durante tantos anos que o próprio querer entrar num processo de observação ele começa a criar essa essa distração essa inquietude para que você não veja com profundidade essa inquietude então é percebido o tempo todo que a percepção ela é sempre fragmentada ela é sempre fragmentada e aquilo que ela percebe essa coisa fragmentada que está percebendo tudo fragmentariamente por ser fragmentado a ideia de solução dela é fragmentada para produzir continuidade de fragmentação e ela vai buscar a solução dela num pacote do passado então é percebido isso e é percebido a necessidade de não ação que qualquer ação que tomar dentro desse estado de fragmentação que se percebe fragmentado produzirá mais fragmentação então vai causando sem esforço um estado de inquietude do impulso de ação entra um estado diferente de mente que percebe que é preciso uma percepção total porque se não tiver uma percepção total se continuar a ter a percepção fragmentária você vai continuar agindo fragmentariamente fragmentariamente só pode produzir continuidade perpetuação ou ampliação dos fragmentos não vai produzir o diluir de fragmentos pode só mudar migrar migrar ou ampliar ampliar não vai diminuir ampliar tenho certeza pode migrar para uma outra forma de condicionamento entendeu então está sendo um momento riquíssimo tanto que assim abriu uma percepção completamente diferente que inclusive houve uma percepção clara de que tudo que está aí o que eu vi de advaita tudo são escapismos que não levam para a real compreensão do que é é são escapismos enquanto na espera que a gente está do ego acaba sendo um escapismo a gente não sabe a realidade pode ser eu acho até que faz sentido mas não é nosso momento não é a nossa realidade a nossa realidade é lidar com o que está aqui então o que é nesse sentido é um escapismo é um escapismo porque eu quero ficar ali o que eu sou o que eu sou e não olho porque eu tenho sido porque eu estou sendo eu crio eu crio eu crio um condicionamento de que eu sou algo completamente diferente disso você entendeu e aí você senta no teu mapa aí eu não vou nem olhar não vou nem olhar e essa coisa vai fazer um milagre pra mim que eu não preciso olhar nada não preciso observar nada não preciso ter compreensão de nada porque se tiver compreensão de um ponto só ele dissolve o castelo de cartas do ego da estrutura isso que ficou muito claro é pegar a meada do novelo de Lani é é pegar o fio principal aí desenrola tudo então cara isso produziu uma abertura de visão um centramento num estado de conflito equilibrado é um paradoxo não sei se consegui passar há um estado de conflito que percebe a dualidade as contradições internas mas percebe a própria percebe o próprio conflito é ele está percebendo o conflito está percebendo a dualidade está vendo todo o processo da dualidade olhando os jogos de opostos não é vendo está vendo tudo isso sem fugir tudo isso mas percebendo a própria alimentação de ir além desse movimento que vê tudo fragmentariamente e percebendo que tem que ter uma percepção que realmente não é produto de esforço não é produto de disciplina não é produto de nenhum tipo de programação de sistema de oração de nada não é nada de nenhuma escola de nem nada nada você tem que estar virgem de tudo isso e virgem inclusive de desejo de fugir de solucionar a coisa precisa ocorrer uma percepção realmente libertária não das pontualidades conflitantes não dos jogos de opostos mas da estrutura que tem um centro e cria esse espaço que impede verdadeira comunhão verdadeira relação esse centro que é um fator de fragmentação mesmo e aí abriu uma leitura completamente diferente inclusive daquilo que a gente já leu do cara a gente tem brincado cadê esse cara eu não conheço esse cara eu estou conhecendo o cara completamente diferente não é ele é diferente é não cara é uma coisa assim de você olhar assim e falar cara é muito além a percepção é muito abrangente aquilo que eu sempre brinco os outros respeito mas igual o carro não tem não tem para quebrar tudo ele acaba com tudo ele quebra tudo ficou assim profundamente claro esse processo é tudo medo nós somos medo e desejo somos feitos de silêncio e som é medo e desejo medo e desejo já cria inclusive o desejo de silêncio e som então o próprio medo cria desejo que cria medo que cria o desejo de não ter medo e não ter desejo cara você vai vendo tudo isso e fala é isso mesmo cara enquanto tiver isso o desejo de fugir do medo que produz todo tipo de ideia de fuga de ideia de consolo de ideia de abrigo a briga vai continuar então isso joga você num estado de uma impotência consciente vamos usar esse termo de um relaxar consciente de você perceber assim que não adianta análise não adianta querer ficar esmiuçando fuçando não a única coisa que você pode seguir o seu dia com profunda vigilância no que está ocorrendo tanto interno como externo e a reação interna diante do que está ocorrendo no externo uma aceitação se tiver um estralo vamos ver o que é estralo não tem nem como você conjecturar nada você percebe inclusive a ilusão que são as projeções que são as conjecturas como que é é profundamente bobo infantil você ficar conjecturando qualquer estado além desse estado que você está vivendo é perda de tempo é porque não vai levar nada você começa a perceber que a conjectura é uma das principais fugas do pensamento para que você não tenha compreensão do que está ocorrendo não tem uma percepção total que talvez se tiver uma percepção total dissolve a estrutura que produz conflito é que a conjectura está ligada a um resultado ela quer o resultado fica conjecturando o resultado e esse querer esse resultado também atrapalha porque fica muito ali naquela verborréia naquela coisa mental ali fica naquela masturbação mental mas eu preciso de um resultado e não consegue estar aqui agora acompanhando o que está acontecendo e o muito interessante também todo aquele processo que é um ano e dois meses atrás aquela carga aquela volúpia de imagens e vozes que produziam uma identificação essa carga ela continua ela vem não vem com a mesma intensidade ou talvez venha na mesma intensidade mas foi criada uma base que dá condições de assistir ela e perceber que é tudo imagem que é tudo projeção você consegue perceber é sempre o tempo as conjecturas é sempre é sempre a carga do passado projetando o futuro e roubando a energia necessária para você ter uma percepção total do aqui e agora então isso abriu um outro leque interessantíssimo cara que não está tendo afirmações está tendo perguntas sem buscar resposta intelectual isso está ocorrendo isso está sendo fantástico é possível ver a mim mesmo sem qualquer imagem é possível ver ela sem nenhuma imagem é possível ver as minhas atividades sem nenhuma imagem seja a imagem do que foi do que eu fui ou a imagem do que eu acho que deveria ser que poderia produzir satisfação liberdade felicidade é possível é possível ficar aqui e pela primeira vez ficar extremamente sensível extremamente sensível isso tem sido fantástico porque tem aberto uma sensibilidade mental emocional e sensorial nunca vivida até aqui então você entra no banho tem a percepção do pensamento querendo não deixar você estar sensível ao cheiro da água ao cheiro do corpo ao cheiro de sabonete ao som da água caindo na cabeça a temperatura da água o barulho da água no ouvido a percepção no comer a percepção na hora do sexo a percepção de que a vida inteira a energia do sexo estava muito mais focada na genitália do que em toda a nuance do corpo no sentido do lençol no sentido do cabelo no cheiro tá conseguindo perceber o que que tá ocorrendo é uma coisa assim que não tem como traduzir palavra a abertura pro medo o estar sensível ao medo começou a dar a percepção que você não precisa ter medo do medo você pode estar sensível a ele e quando começou a ocorrer essa sensibilidade ao medo a sensibilidade começou a ser reinstalada então você começou a ficar muito mais sensível a tudo no toque no olhar no cheiro no paladar então é uma percepção de que essa fuga do medo faz você ficar insensível em tudo é porque não faz você estar em contato com as coisas como realmente são você está sempre criando imagem por exemplo essa questão da imagem que você falou ou você está embasado em algum fato do passado a imagem criada ou não vira a ser passado e futuro e o que é não está sendo sentido não está sendo não exatamente você não está sentindo e aí vai pensando coisa e fica sempre com esse pacote nesse obaú e o que é percebido é que esse modo a gente nunca teve presente em nada você não tinha uma percepção total porque você estava lá com a sensibilidade ou do intelecto ou a sensibilidade do emocional sem uma lógica e uma razão que precisaria estar essa lógica essa razão ligada junto com o sentimento para ter um equilíbrio para você ter uma visão não suja da coisa há uma percepção de que você nunca foi sensível porque você estava além de estar trabalhando com uma parte só essa parte estava completamente adulterada pelo medo comprometida com tudo isso com todo esse pacotão então essa coisa da crise vir e abrir trazer esse rompante carregado de medo carregado de ansiedade crença, preconceito porque ela nunca está sozinha sempre está cheio com esse monte de fantasma e que não te deixa estar presente você está conversando com uma pessoa já vem aquela crença ah, mas isso que ele está falando vem o preconceito dependendo da atividade então sempre tem um preconceito da raça o nacionalismo tudo isso está junto com essa personalidade não deixa ficar limpo exato aí fica aquela coisa anuviada e você não consegue estar ali com o que é se relacionando com a pessoa você está relacionando com a imagem que você faz dela o tempo todo a gente está com imagens eu percebo que a gente não relaciona nem tanto com as imagens que a gente tem dela a gente está relacionando com a própria imagem do que a gente tem de mundo então é que está tudo relacionado que é uma coisa até que a gente percebeu outro dia a gente não conversa as nossas conversas elas são uma disputa disfarçada é um jogo de disputa é cada um quer provar a sua e por que e por que isso porque no fundo nós estamos com medo nós estamos com medo que a nossa percepção de mundo seja falsa entendeu então quando a gente vai conversar com o outro você não está querendo ouvir o outro mesmo você está defendendo a sua percepção limitada de mundo enquanto você não tem uma crise profunda dá para você empurrar isso mas quando você tem uma crise profunda você percebe que toda a sua percepção de mundo produziu essa crise profunda então para que você vai defender as paredes da sua prisão então você começa a ouvir mais você fica sensível ao outro você fica tão sensível que você percebe que o seu estado a vida inteira dentro das relações foi de resistência uma resistência na grande parte das vezes política até o ponto de não ter mais energia para ser político e entrava o conflito declarado você fala dessa parte dos muros da prisão que você quer ali eu lembrei daquela piada do louco que ele fica testando para fugir então todo dia ele sai ele pula o muro sai e volta e volta até que tem uma chuva muito forte derruba o muro mas ele não vai fugir não o muro caiu como que eu vou fugir nós estamos igualzinhos a maioria a gente está vivendo isso aí viveu a vida inteira assim a outra pergunta que tem sido isso foi foi marcante cara quando teve a percepção cara não intelectual quando aquilo foi vivido nas vísceras mesmo lá dentro mesmo a ansiedade pulando o medo pulando dentro de você ali dentro comendo mentalmente fisicamente emocionalmente quando você percebe que a estrutura toda é medo é controle é esforço é não sensibilidade é não leveza é tensão veio aquela pergunta será possível um estado de ser completamente livre do medo eu não preciso me libertar de nenhuma situação externa eu preciso me libertar da estrutura que tem medo e olha toda a estrutura externa sempre com esse fundo de medo porque sem esse fundo de medo o que seria cada uma dessas relações como se apresentaria não quero ter ideia está sacando o lance como que é é a pergunta o que seria eu olhar ela sem medo como eu olharia ela sem medo sem nenhuma defesa sem nenhum cálculo sem nenhum desejo sem nenhum desejo sem nenhum interesse de mútua exploração e o nosso olhar é assim pra todos né sabe sabe quando você começa a perceber cara que não faz sentido esse modo operantes dentro do medo tem que ter um modo operantes completamente livre desse medo mas não pela necessidade ou pela vontade de fazer um esforço contrário ao medo que eles dão o nome de coragem não cara algo que simplesmente o medo deixa de ser por si só aí nesse caso o amor né não conjecturando mas é né acho que é isso então saca olhar esse olhar negativo esse olhar negativo de você meu não quero saber como vai ser eu não quero criar uma ideia de um eu maior um eu superior um puro ser um puro love não cara eu não sei de nada disso isso daí eu li se ninguém tivesse me falado nada disso eu não saberia nada disso mas eu não preciso ler sobre o medo eu tô sentindo medo eu não preciso ler sobre a ansiedade eu tô sentindo a ansiedade eu não preciso ler sobre a limitação de ação o sentimento de ausência de liberdade eu não preciso ler sobre isso eu tô sentindo isso eu tô sentindo e percebendo que esse estado de ser que é movido por medo ele não me dá liberdade ele não me dá frescor ele não me dá leveza ele me deixa num constante estado de tensão que esse estado de tensão me faz ficar um cara inquieto e por ficar inquieto eu não tenho paciência com o outro eu não tenho uma escuta 100% do outro tá sempre extremamente egocentrado é aquela preocupação excessiva consigo mesmo não consegue sair do próprio umbigo né e as cungas né e as cungas e aí vai cara isso aí tá sendo bárbaro sabe e até você perceber é preciso ter uma percepção total mas enquanto tiver a ansiedade a ânsia o desejo por essa percepção total essa ânsia de ter a percepção total tá quebrando a percepção total é porque essa ânsia ela devaneia né ela começa a criar um monte de e acaba trazendo mais ilusão mais uma vez ela acaba acaba sujando mais uma vez então isso aqui tá dando condições de sem esforço sem um processo de análise sem a questão da coragem que você falou que é uma violência contra si próprio porque o fato de você a coragem exige um esforço daquele que tem medo o que tem medo não tem coragem ele tá dando condições de ficar sentado e ir observando diariamente de momento a momento nuances cada vez mais profundas dessa estrutura que é medo vendo e você ao ver aqui é interessante cara porque é uma visão sem tempo porque ao mesmo tempo que você tá vendo a coisa ocorrer aqui naquele mesmo instante você vê que sempre ocorreu na sua vida isso mas você tava tão insensível que você não via e agora você vê até que tem colocado um ponto interessante a gente sempre teve uma condição financeira boa lá atrás enquanto ser muito condicionado então o fato de você ter dinheiro te possibilitava de toda hora você tá buscando alguma coisa que te distraia então você não tinha percepção você não tinha percepção disso ocorrendo você migrava essa ansiedade pra essas coisas ah quero viajar então é uma ansiedade pra viajar mas você não percebia que a ansiedade já tava aqui antes da viagem a viagem foi um resultado da tua ansiedade é uma vontade de sair fora da ansiedade você só migrou pra uma ansiedade que é a ansiedade agora de viajar você tinha ansiedade de alguma coisa que você não percebia quando chegava lá já dava aquele tédio agora você passa até uma ansiedade de algo que eu tô sabendo que eu falo agora a ansiedade é da viagem não a ansiedade já tava aqui senão você não tinha nem tido essa ansiedade pra viajar certo o fato de você não ter dinheiro hoje o fato de a gente ter essa vida hoje de simplicidade voluntária e que realmente limitou muito a de você poder fazer essas coisas da sociedade que são caras né difícil tudo faz com que você tenha que ficar mais recolhido em você e aí faz com que você não gaste a energia que antes tava sendo gasta com uma série de atividades essa energia fica aqui a ansiedade também fica aqui e os medos então é percebido cada vez com mais propriedade o funcionamento dessa estrutura que é medo e desejo de acabar com medo isso tudo fica essa essa o fato de estar nessa dificuldade de se locomover né que não tem essa facilidade mais fica tudo a flor da pele né fica tudo muito exatamente a flor da pele aflora demais então é que nem aquela música do do que ele fala ando Lenine não é não do outro aquele outro que esqueci Cavaleiro José Cavaleiro José Cavaleiro ando tão a flor da pele que um beijo de novela me faz chorar isso é bem por aí então é a coisa vai aflorando vai subindo vai vindo tudo à toa nas coisas porque você não tem mais a tua rota de fuga de fuga se cessou é que eu venho falar do Pronto eu considero assim a gente nesse momento como se a gente estivesse num labirinto num grande labirinto que a gente não consegue achar a saída mas você tá ali tá vendo você tem que ficar ali o que tá ali naquele labirinto né e isso haja material porque aí a coisa vem que vem mesmo tem subido mesmo né tem subido muito muita tem vindo muita coisa muita muita percepção sabe muitos momentos que o medo atrapalhou e que criou traumas porque você por causa do medo não conseguiu fazer frente ao desafio que a vida tava te trazendo naquele momento certo e aí o resultado foi um resultado caótico produziu mais culpa mais vergonha mais medo então você percebe que a estrutura toda foi essa nunca teve um convite pra você sentar e olhar com propriedade e o mais legal assim o mais bacana mesmo de todo esse período e que tá sendo é uma coisa que tá sendo visto agora é justamente o quanto que nós somos condicionados a fugir do medo pelo esforço pela valentia como a valentia os heróis você é condicionado a isso pela mídia pela cultura pela história pelos filmes pelos contos você é condicionado a fugir do medo a não olhar pra ele e condicionado também as ideias de Deus que seria a droga maior pra acabar com o seu medo certo ou cara ou a ideia do amor que é um amor pessoalizado objetivado possessivo interessante calculista controlador extremamente grudento mas nem a pegada é grudenta extremamente sensorial extremamente no mundo das formas é essas suas percepções são fantásticas de vocês eu compreendo mas o que caiu de ficha essa semana aqui e eu falo pra mal hoje uma hora assim do nada vê assim puta como eu sou calculista muito calculista você percebe nessa própria expressão como ela já é cálculo é cálculo como eu sou profundamente calculista então ela já é resultado de cálculo é então mas está delatando é então está sendo percebido é assim acordo de manhã aquela coisa não tem uma alegria por espontânea sabe eu tenho energia explosiva criativa a gente não tem é com uma coisa assim tipo sabe não aquela plena em si isso em si não aquela coisa forçada assim puta que é uma alegria forçada ou produzida por algo externo né isso um objeto externo isso ela fala pô está tudo tranquilo aqui mas entendeu não tem segurança de nada exatamente ninguém tenta mas eu preciso botar isso definitivamente na minha cabeça desculpa isso é cálculo é porque você tem que botar na cabeça isso é fuga isso é esforço perfeito perfeito por que que nós não podemos ficar é isso que eu estou querendo dizer não não é isso que eu digo deixa eu olhar agora não está tudo normal não 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 está normal porque tem que ter tudo é mas não normal dentro do do que está acontecendo fora faz atenção a gente não tem como mudar é isso que eu percebi é a gente fugindo pelo que a gente já leu ah tenho que ver o agora não cara agora não adianta eu querer fugir do agora e não olhar a inquietude o que tem aqui agora tem que olhar agora o que é é isso o que está tendo aqui agora é inquietude aí eu quero fugir não mas eu tenho que viver o agora não cara agora você já está me vendo é inquietude então por que que eu não vou na raiz da inquietude sem racionalizar sem racionalizar isso é racionalizar sem racionalizar não cara o que eu tenho aqui agora é medo qual que é o medo é o medo de perder a zona de segurança que eu tenho deixa eu olhar o medo em toda a sua essência deixa eu ver se eu consigo ir nele sem nenhum cálculo espiritualista sem nenhum anso do que eu já li do que já ouvi não ficar plenamente com essa insegurança com esse profundo medo do abandono do desamparo que é o que eu vejo que é a estrutura não é o problema ter o meio dela é a estrutura humana esse profundo medo do desamparo de ser largado com a própria insuficiência e aí a gente não percebe esse mecanismo da mente que racionaliza as coisas não eu tenho que viver agora não você já está vivendo agora o agora e o agora o que eu estou vivendo aqui no agora qual que é a realidade qual que se apresenta qual que é a natureza exata do que eu estou sentindo agora não fugir para nenhum tipo de racionalização de nenhum conceito não o que eu estou vivendo agora é medo é inquietude tá então é possível eu ficar com isso e não racionalizar isso de jeito nenhum não fugir para nenhum tipo de escapismo por mais elevado que ele seja isso é ficar no agora certo não ficar lá vou ficar no agora para nenhuma forma de para nenhuma forma de controle numa ideia do que poderia produzir um estado de bem estar não cara o que eu estou vivendo é não bem estar então é possível mergulhar ser profundamente radical ir na radicalidade na natureza exata dessa inquietude desse medo dessa falta de tesão pelo viver sem nenhum tipo de escapismo mas ir lá e quem sabe encontrar uma resposta que realmente me liberte desse fundo que essa relação agora só espelha porque ele sempre esteve aí essa relação agora só espelha a natureza exata da insegurança que eu sempre tive no tempo que sempre teve em todas as situações né sempre isso isso e mesmo em momentos que estavam aparentemente tudo bem não estava não estava exato eu vejo na minha história todo momento desde que eu me conheço por gente eu senti essa coisa por mais que tivesse as coisas externas fluindo acontecendo grana material começou com isso né aí depois não bastava nunca bastava nada relacionamento tudo é muito tá 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 mas a coisa tá aqui entendi tá sempre presente é que no primeiro momento ela é camuflada você sente aquela adrenalina aquele prazer ali né tal mas depois passava um tempinho você já vê que aquilo é falso é que antes a gente não sabia nomear não sabia hoje a gente consegue perceber você conseguiu perceber a ilusão da mente como ela cria uma racionalização em cima de um conceito ela cria o conceito agora em cima de uma propaganda que ela ouviu isso ela ouviu alguém falando assim não você tem que viver plenamente o agora você tem tá muito imóvel né falar isso então aí eu tenho uma ideia uma imagem do que seria viver plenamente o agora por que que viver plenamente agora não pode ser com conflito isso é viver plenamente o agora porque se o agora tá me dando o conflito se o agora tá me dando o conflito por que eu não posso viver plenamente esse conflito agora ao ponto de compreender esse conflito agora e dissolver pra sempre esse conflito é verdade senão a gente nunca vai compreender é o que acontece com a gente que a gente tava falando agora há pouco eu tenho por causa da invasão identificação com o conceito com uma racionalização eu tenho o deter da percepção e fico só com uma percepção fragmentada da coisa o nível assim não querendo falar mas o nível você pode ter essa percepção você pode ter essa compreensão mas aí você vem e no meu caso eu vou pra fuga e aí então quer dizer a fuga viveu agora viveu o que você tá vivendo aí viveu agora é o que se apresenta para a fuga viver a fuga se você estiver vivendo a fuga você vai olhar a fuga é por que eu tô fugindo é por que eu tô fugindo então se tiver atento essa fuga não vai ocorrer mas se tiver atento que tá tendo a fuga por que eu não posso olhar esse impulso da fuga e compreender ao invés de sair pra uma ideia não pode ter fuga não a fuga tá ocorrendo a fuga é o que é a fuga é o que é por que eu tenho que pegar o conceito do que deveria ser o estado sem fuga se agora tá ocorrendo um momento de fuga por que eu não posso olhar pra esse momento de fuga pra essa fuga qual que é o movimento que me faz buscar pela fuga qual que é o conflito qual que é a contradição qual que é a dualidade e descascando a cebola isso ah velho não é brincadeira não isso não é brincadeira isso não é brincadeira tem que falar tem que falar tem viu mas o Krishnamurti fala que a gente passa muito rápido em cima das falas é preciso uma extraordinária energia em outras palavras ele tá falando que você tem um modo ordinário de trabalhar com a energia porque sempre vai pra fuga ele tá falando você tem que arrumar uma energia que é extra a essa sua capacidade ordinária de trabalhar com a energia porque a primeira coisa que a mente faz não olha pra isso que você vai ficar louco não olha não olha pra isso e se a resposta disso você tem que ficar sozinho porque o medo da mente é o desamparo o medo da mente é ela ter que ficar com a insuficiência que ela percebe que ela é é isso que eu tenho percebido aqui